Salve, salve, ouvintes da Locomotiva Esportiva! Tá no ar mais um podcast LE, tá aqui mais uma vez com Fábio Toledo e Fábio, terminou o NBB, Fábio! Pois é, né, a gente espera esse tempo todo pra chegar nas finais, aí acaba, fica aquela sensação de tá faltando alguma coisa na nossa vida. Tá faltando. Tá faltando, tá faltando, deu Flamengo, lembra que a gente, naquele nosso episódio com o Pedro Sacardo, do Laranja Pulsante, a gente apostou, a gente apostou no Flamengo e só você no Franca, hein, deu, deu, ganhamos. Sim, é, fiz aquele, né, pra deixar você contra a parede, né, aí você escolheu o Flamengo, mas foi uma série legal, né, perto do restante do campeonato dos playoffs do NBB, foi bem legal. Eu acho que foi mais um jogo 5 legal, porque os primeiros 4 seguiu aquela tônica, né, de quem ganhou dominou, né. É, e quem jogava em casa dominou também, né. Também, também isso. É, mas... A única vez que o visitante venceu foi justamente o Flamengo no jogo 5. Sim, e já partida, né, pra essa análise das finais, foi um jogo, foram, acho que, lógico que durante o jogo as diferenças ficaram grandes, assim, exceto, acredito que naquela partida em que o Flamengo abriu 17 pontos e o Franca empatou, virou em 5 minutos, né, do segundo quarto. Mas, se você for ver, acho que o pré-jogo era mais emocionante do que na hora do jogo em si mesmo, porque ficava aquela expectativa, né, de como que a equipe vai reagir depois do jogo anterior, como que o Franca vai reagir depois de sair, depois de perder fora de casa, como é que ele vai reagir no Pedrocão, aí que reagiu bem. Aí teve, acredito que foi o jogo 3, né, que abriu 17 pontos, ou foi o 2? Acho que foi o 3, vou confirmar aqui. Confirmar que entraram no site da Liga, mas eu acho que foi o 3, entrei no site da NBA, mas eu adoro essa correção automática. É. Eu acho que você não vai achar, não, no site da NBA não vai ter esse, não. Será que não? Pode ter o Didi, né? Quem sabe. Pode ter, quem sabe. Semana que vem é o draft aí, vamos ver. Bom, é... Foi jogo 3, é isso? Foi jogo 3, foi jogo 3. Sim, aí teve essa expectativa aí do 2 para o 3, né, teve essa abertura. Para o quarto jogo, né, que teve também expectativa que seria já o... Caso o Franca vencesse, seria campeão, né, no Maracanãzinho, no jogo 4. Mas aí o Flamengo conseguiu se recuperar também, então eu acredito que o pré-jogo foi, assim, a expectativa para o jogo foi mais emocionante do que dentro do jogo em si, porque teve essas diferenças aí de placar. Sim, e uma coisa que eu achei muito legal foi que o Flamengo abriu 17 pontos no jogo 3, e no jogo 5 ele abriu 14. Foi uma situação bem parecida, na verdade. E eu, pelo menos, assistindo ao jogo, infelizmente, nem eu nem você antes conseguiu ir para a Franca, né, não dava, né, dessa vez. Mas o Flamengo abriu 14 pontos, na diferença de 3 pontos a menos só do que o jogo 3. E eu fiquei, tipo, putz, só falta o Franca dessa vez conseguir virar de novo. Mas, pelo jeito, pelo jeito não, né, foi o que aconteceu, o Flamengo conseguiu se segurar. Na verdade, ele perdeu só os dois últimos períodos, ele venceu o segundo quarto ainda, e só perdeu os dois últimos períodos, e ainda conseguiu vencer aí por uma diferença de 9 pontos. O Franca chegou, né, no jogo 5, chegou a deixar a diferença em 3, se não me engano, 3 pontos, né? Isso, 2 pontos, faltando 3 minutos. Ah, você vê que o jogo caiu. Vivíssimo, né? O quê? Vivíssimo. No jogo 5, vivíssimo. Trava. Mas, mesmo assim, o Flamengo segurou, e aí, sim, tivemos uma parte emocionante, né, porque... Foi igual você falou, mesmo no jogo 3, o Franca empatou o jogo, desfez a diferença de 17 pontos em menos de um período, e logo em seguida já abriu vantagem, e ficou assim até o final, né? É, mas, e se você for ver esse quinto jogo, né, o Flamengo dominou, ele ficou à frente do placar a maior parte do jogo. É, só no primeiro período que o Franca ficou na frente ali, logo no começo do jogo mesmo, né? Teve essa redução, né, do Franca até mesmo, para 2 pontos, né, de diferença, mas ele não conseguiu passar o Flamengo, né? Acho que isso fala muito também da experiência e da tática de jogo do Flamengo, né? De trabalhar o seu jogo, pelo menos nessa série, né, trabalhou bastante em atletas que têm alguma experiência já em finais, né, Marquinhos, Olivinha, ou outros atletas que já vêm com certa qualidade já, né, no NBB, que é o caso do Balbi. Sim, esses três, obviamente, foram os principais ao lado do Varejão, ao longo da série inteira, mas em cada partida nós tivemos, eles tiveram algumas, algumas, como eu posso dizer, alguns destaques, fora esses nomes, né? Alguns coadjuvantes de destaque, né? Sim, no próprio jogo 5 mesmo, estava a hora que o Franca chegou, o Flamengo voltou a pontuar numa bola de 3 do Dereck, muito da hora. E foi fundamental também, o Kevin Crescense, que jogou, ó, nos primeiros jogos ele jogou 1 minuto, 7 minutos depois, aí o Gustavinho começou a colocá-lo de titular para parar o David Jackson, né? Você pode ver no último jogo, por exemplo, ele já jogou mais de 15 minutos, né? Justamente aí com foco nesse trabalho defensivo, focando bastante em anular o jogo dos principais nomes do Franca, mais até do que na parte ofensiva. Porque quando você tem um elenco tão numeroso, sabe, com tanta qualidade, igual o Flamengo tinha, você pode se dar o luxo de focar alguns atletas como o Crescense, por exemplo, no trabalho defensivo, porque lá na frente você sabe que o Marquinhos vai dar conta do recado, mesmo que tenha marcação especial nele, você sabe que o Pick and Roll lá do Varejão com o Balbi vai funcionar, apesar dos ajustes, da tentativa dos ajustes do Elinho. Pode não funcionar 100%, mas vai funcionar 70%, 75% vai funcionar e já vai ser mais do que suficiente. Até porque você pode revezar justamente esse protagonismo entre todos eles. Você lembra quando acabou a primeira fase, Fábio? Quando acabou a fase de classificação do NBB, que a gente fez aquele vídeo falando de quais seriam nossas premiações e tal? Vídeo? E a gente brincou de apostar... No podcast. No podcast, é o que eu falei? Vídeo. Eu falei vídeo? Nossa, faz tempo que a gente não faz vídeo. Faz muito tempo que a gente não faz vídeo. No podcast, quando acabou a primeira fase, que depois das premiações oficiais, né, que a gente antecipou quais seriam nossos votos, a gente brincou de quem seria o MVP da final. Você lembra quem que você falou? Não, não lembro. Você falou David Jackson e eu falei Marquinhos. Sem querer a gente apostou nessa final já e os dois erraram, né? A gente acertou quem ia estar na final, né? Mas não quem ganhou o MVP das finais. Quem levou foi o Olivinha, né? Ele teve a maior média de... Meu Deus! O termo, Fábio. Eficiência? Eficiência, eficiência. Não, eu acabei de ler eficiência. Ainda bem que eu tenho bola de cristal aqui pra saber o que você queria, né? Porque podia ser pontos, rebotes, lance livre e eficiência. Não, deu um branco aqui, pelo amor de Deus. O Olivinha, né? O Mr. Duplo-Duplo do NBB. Levou mais uma vez aí o prêmio de MVP. Foi, acho que talvez tenha sido o mais regular da temporada, né? Da série, na verdade. Sim, ele foi importante, principalmente nas vitórias do Flamengo. O jogo 1, ele fez 23 pontos, né? Pegou 8 rebotes. No jogo 3, né? No jogo 3, né? Não, 4. No jogo 4, que foi a segunda vitória, ele fez 6 pontos só, né? Mas ele pegou 10 rebotes, teve esse trabalho dentro de garrafão, que foi importante, principalmente pra diminuir o volume de jogo do Lucas Dias, né? Que foi muito bem nos outros playoffs, né? Nas outras séries dos playoffs. Mas nessa final, principalmente nas vitórias que o Flamengo teve, foi... O Olivinha contribuiu bastante pra segurar um pouco o ímpeto ali do Lucas Dias, né? Que é o cara ali de embate, né? De posição. Ele é o, como eu falei, ele é o Mr. Duplo-Duplo do NBB, né? Porque é o atleta que mais conseguiu duplos-duplos na história do campeonato. E ele quase conseguiu um duplo-duplo de média. Ele pegou... Ele fez 13 pontos, pegou 9 rebotes na série inteira, né? De média. E teve 18.8 de eficiência, foi a maior eficiência aí. E realmente, cara, o Olivinha... Não tem como não gostar do Olivinha. Olivinha, é... Sabe, muita gente fala que não daria certo internacionalmente, na seleção não é o caso. Até concordo, sabe? Mas aqui dentro, o cara ainda manda bem demais. Ele, inclusive, foi MVP do último título do Flamengo, em 2015-16, no NBB8, contra o Bauru. Foi ele o MVP, dado as finais. Então, ele já é bi-MVP das finais. E, cara, você torça pra qualquer time nesse NBB. Mas e a raça, e a entrega do Olivinha, é muito legal. E a vibração dele, né? Não, é sensacional. É sensacional. E o Olivinha também é um cara muito... Muito gente boa, assim. Muito do bem. Todas as vezes que a gente conversou, que eu entrevistei e tal. Sempre tencioso. Sabe, é... Um cara tranquilo. Apesar de vibrar, de gritar na quadra, é um cara tranquilão. Não tem como não gostar do Olivinha. Eu sou fã. Eu sou fã do Olivinha. Eu sou fã também porque é um cara que... Eu acho que ele vive o jogo, né? Ele vive o jogo. E isso traz muito pro torcedor isso, né? Tanto é que... Acredito que foi na Fox Sports, né? Que o narrador chamou ele de o deus da raça, rubro-negro. E virou o apelido dele mesmo, né? No Flamengo. Até mesmo o cara que anunciava a entrada dos atletas em quadra, ele anunciava já o Olivinha como o deus da raça, né? Um nome que pegou pro atleta. Mas quem mandou bem demais também, e tá mandando já há algum tempo, é o Gustavinho, né? Ele... Depois de tudo que ele fez no Paulistano, ele chegou no Flamengo. E a gente já falou várias vezes aqui de como o time tava com dificuldade de se encontrar no começo do ano, né? O estilo de jogo mais acelerado ali, com as características principalmente do Balb, que é um pouco mais cadenciador, né? Veio meio com essa raiz do basquete argentino. E com o tempo, o time engrenou, né? Principalmente ali a partir do meio de novembro, mais ou menos, o time realmente... Foi pra cima e... E deu certo, né? Encaixou de vez. Apesar de ter perdido a Liga dos Américas ou a Sul-Americana? Não lembro agora. Me fugiu. Acho que foi a Sul-Americana, né? É, a Sul-Americana. Apesar de não ter conseguido a Sul-Americana, mas... Pô, bateu o Franca duas vezes lá no Pedroacão, né? Gustavinho mais uma vez aí sendo o carrasco de Franca. É, e durante a temporada, acho que ele entendeu um pouco melhor sobre como adaptar, né? O estilo de jogo dele, né? Que ele pensa de jogo. Que ele foi campeão com o Paulistano já no Flamengo, né? Utilizar um pouco mais a qualidade dos jogadores que ele tem aí, né? Algo diferente do que ele tinha no Paulistano. O jogo do varejão, né? Dentro do garrafão. Esse pick and roll com o Balbi. Acho que isso ajudou bastante, né? E mesclando isso com o que ele trouxe do Paulistano, né? A troca, né? O jogo acelerado em alguns momentos, né? Isso vindo também junto com o Derek e o Jonathan Nesbitt, que foram campeões junto com ele. E acho que isso deu liga, né? No decorrer do campeonato e ajudou bastante para o Flamengo terminar bem, né? A primeira fase, né? A temporada regular. E seguir firme nos playoffs, né? Não, e ainda por cima, eu fiz um registro. Lá, mais ou menos, pelo final do primeiro turno. Eu salvei algumas estatísticas para produzir uma matéria, um conteúdo especial para vocês. Eu salvei algumas estatísticas, né? Um ranking de alguns fundamentos ao final do primeiro turno. E eu comparei, eu achei ontem, assim, ontem, e eu fui comparar. É impressionante como os jogadores do Flamengo subiram nessa classificação, assim, dos maiores pontuadores, dos maiores garçons, dos maiores reboteiros. Quase todos eles subiram, né? Ultrapassaram outros. O que só mostra a evolução que eles tiveram, né? Isso, você falando, eles subiram nos playoffs ou você tirou essa imagem aí durante a fase classificatória ainda? Não, já durante a fase de classificação e também nos playoffs, né? É, eles... Ficou visível, né, esse crescimento. Eu lembro de um podcast que a gente fez sobre o Flamengo no primeiro turno, né? Falando bastante sobre a questão dele não se dar bem em confronto direto, né? Contra aquelas equipes que estavam na parte de cima da tabela. E isso, essa melhora do equipe, né? Esse melhor entendimento também se refletiu, né? Numa melhora do Flamengo também contra equipes mais fortes, né? Foi no caso das finais contra o Franca que ele precisou ganhar no Pedrocão, né? Uma coisa que só o Botafogo tinha feito. E foi justamente o Botafogo também que mais deu trabalho pro Flamengo aí nessas... Nesses playoffs inteiros, né? Porque o Franca, apesar de ter vencido duas partidas, é aquele negócio que a gente falou no começo. Quando o Franca ganhou, o Franca dominou. Quando o Flamengo ganhou, o Flamengo dominou, com exceção do último jogo, né? É, tem que dar, né, esse crédito enorme aí pro Botafogo, né? Que fez jogos de igual pra igual com o Flamengo. Mesmo quando perdeu, né? A série terminou 3x1. Mas o Botafogo fez de igual pra igual aí a série contra o Flamengo. No primeiro jogo ficou dois pontos, né, de empatar. Acho que teve até bola pra empatar, mas não conseguiu. Acabou perdendo. Depois conseguiu ganhar do Flamengo, né? No jogo 2, no jogo 3. Mérito total, né, do Botafogo que pega essa terceira posição, né? De final aí do NBB nos playoffs, com muitas honras, né? Mas, Fábio, às vezes eu falo, eu falo brincando, às vezes, que tem que acabar o torcedor. O torcedor não precisa acabar. Eu falo, obviamente, brincando isso. Sério, você tá brincando? Não, cara, depende do meu estado de humor. Às vezes eu tô sério. Mas, depois do Flamengo vencer, do Franca perder, principalmente nas redes sociais, nos grupos, no Facebook e tal, cara, o que tinha de torcedor francano reclamando do time, da diretoria, do Elinho, falando que o título da Liga Sul-Americana mascarou os defeitos, umas coisas assim. Cara, nessas horas eu solto essa frase que tem que acabar o torcedor. O que dá pra falar de um negócio deles? É, o torcedor francano é passional demais, né? A gente sabe disso, né? Quando, ainda mais com esse time forte, né? Terminou na liderança do NBB na fase classificatória. Acho que eles não estão muito errados também de falar que mascarou, né? Acho que não só o título da Liga Sul-Americana mascarou, como as duas varridas nos playoffs, né? Mas a gente já tinha falado, né? Que contra o Flamengo seria uma coisa mais diferente. O jogo de igual pra igual, né? Não seria igual, foi as varridas aí pra Mogi das Cruzes, pra Bauru. Seria uma coisa, um nível maior de exigência. E o Franca correspondeu bem até, levou até o quinto jogo, né? Se tratando das expectativas, a não ser o torcedor francano, acredito que muita gente ficou satisfeita, né? Com esse desempenho do Franca. Eu acho assim, tudo bem, é um porre você perder duas vezes pro Flamengo no Pedrocão em final, tá? E ainda perdeu a Liga das Américas também no Pedrocão. No Pedrocão também. Isso é o mais dolorido, eu acho. Ou seja, depois do Natal, o Franca meio que falhou nas decisões. Antes do Natal, venceu a Liga Sul-Americana e o Paulista. E não foram no Pedrocão essas decisões, né? Não foram no Pedrocão. Não foram no Pedrocão. Realmente, falta um título pro seu torcedor, assim, dentro de casa? Até pode faltar. Mas, é... Bom, veja bem. Eu fui um dos principais críticos do Elinho ano passado e no começo desse ano. Que vale lembrar que o Franca começou o Paulista muito mal. E eu era um dos maiores críticos. Mas, assim, longe, na minha opinião, de, por exemplo, de ser justificada a presença no prêmio dos melhores do ano aí do NBB, igual o Elinho foi. Mas ele fez um bom trabalho. Ele conseguiu ajeitar o time. A diretoria deu tempo pra ele. Ele conseguiu encaixar ali o estilo de jogo focando. Principalmente em David Jackson e Lucas Dias. O Cipollini também ia muito bem no começo. Depois o Red Charm foi voltando e o Cipollini perdeu um pouquinho de espaço. Mas, poxa, era um time que, pra ter uma ideia da força também, de como foi bem dosado o elenco, tinha três atletas do Franca que poderiam muito bem concorrer ao prêmio de melhor sexto homem. Inclusive, dois deles estão na disputa final. Que é o Alexei, o Didi e o André Góes poderiam ter entrado nessa lista. Certo? Então, eu não vejo como um trabalho ruim, assim. A minha crítica é que eu acho complicado. Quando o Franca sai perdendo, ele não conseguiu fazer ajustes, os ajustes necessários pra virar as partidas. Ah, virou 17 pontos no jogo 3? Virou. Mas não embalo da torcida também, na qualidade dos seus jogadores. Mas, de forma geral, na temporada, o Franca, eu não gostei muito do Franca, precisando se ajustar. E quando eu falo se ajustar, é se ajustar taticamente mesmo. Porque aconteceu várias vezes contra times de menor potencial técnico, né? Sair perdendo o primeiro período, às vezes até o segundo, sabe? Mas aí também é. Depois, por ter mais gente pra jogar, por ter mais qualidade no elenco, acabou virando por esses outros fatores, sabe? Mas quando a questão era mais tática mesmo, o Franca deu uma vacilada, na minha opinião. Mas nada que justifique também a avalanche de críticas que o time recebeu. A diretoria tá de parabéns. E, pelo que consta aí, o time do Franca, ano que vem, é esse aí mesmo, sem o Didi. E com um outro reforço só. Então, se o torcedor também não gostou, é bom acostumar, porque vai ser bem parecido. Pois é. E eu acho também importante manter o elenco, né? Nada de liberar tudo, todo mundo aí. O time chegou na final, né? Se você parar pra pensar, a equipe do Mogi das Cruzes, que foi vice-campeão do ano passado, né? Que teve a manutenção do elenco, que não foi bem na temporada anterior, né? Deu um bom resultado pra equipe, né? Manter o elenco é muito importante, né? Pro esporte coletivo, pro basquete, né? Porque os caras já estão acostumados com o estilo de jogo, né? Com a própria pressão da torcida, né? Eu acho que fica também neles mesmo, né? A exigência de melhorar também pro próximo NBB, né? Que eu acho que vai ser, pra próxima temporada, né? Vai ser o grande título que Franca vai correr atrás, né? Eu acho que nesse ano foi... Não foi tanto assim, porque era aquele ano que o time ia tirar a barriga da miséria, né? Não ganhava alguns anos já, né? Não ganhava títulos há alguns anos e conseguiu esse título. Eu acho que agora a obsessão virou o NBB, né? Muito parecido com o que o Bauru Basquete passou, né? Uns anos atrás aí. É, primeiro é aquele ano que você precisa de títulos. Não importa qual. Você precisa ganhar qualquer coisa. E o Franca ganhou. Agora vamos ver se vai levar o NBB. E tem também aquele... Aquela estatística, né? Da série estatísticas manipuladas pra provar qualquer ponto. Que eu sempre falei aqui. Eu falei, cara, eu falei antes do NBB começar. Você deu spoiler já? Só ganha o NBB quem participa, pelo menos, da terceira final. Quem não tinha participado de três sinais ainda não vai ganhar. Não é assim. A história mostra isso, por enquanto. Alívio cômico, tá, gente? Mas, na verdade, é uma coincidência que realmente aconteceu. Quando... Bom, tirando o NBB, o I2, né? Que, obviamente, não tinha espaço pra três sinais. Mas Flamengo e Brasília chegaram a mais de três sinais cada um. O Bauru, quando chegou, quando ganhou, foi na terceira final. O Paulistano foi na terceira final também. O Franca chegou na segunda final. A partir do ano que vem, olha o Franca aí na disputa. Então, você já coloca o Franca entre os candidatos aí ao título? Já, opa. Opa. Franca, Brasília, Flamengo e Bauru. E Paulistano. Mas esse é outro Brasília, hein? Então, é que, na verdade, o Brasília tem dois e um, né? Mas eu até falei isso no... Eu fiz a classificação histórica, né? Que eu somei a classificação entre todos os NBBs e tal. Tá no nosso site, nas redes sociais. Mas lá eu falei, os títulos do Universo, da franquia Universo, as campanhas dos times da Universo, melhor dizendo, você pode acabar dividindo por cidade. Porque, apesar de ser a mesma franquia, mudou tudo. Muda a comissão técnica, muda todos os jogadores, muda a cidade, muda tudo. Quando a franquia Universo saiu de Brasília, né? Pra quem não sabe, a franquia Universo disputou o NBB 1 em Brasília. Depois foi pra Uberlândia, pra Salvador, né? Com Vitória. E agora voltou pra Brasília. Quando saiu do Brasília, a franquia do Instituto Viver aglutinou tudo o que era da Universo. Então, era o mesmo time. Por isso que todo mundo considera como três títulos. Na verdade, não. A Universo tem um e a do Instituto Viver tem dois. Só que o Brasília que tá hoje disputando teria um título só. Mas todo mundo considera como três porque era o mesmo time. Então, eu tô considerando como o mesmo time aqui também, apesar de saber que é historicamente impreciso, digamos assim. Você considera, mas não considera, então. Eu considero, mas eu considero sabendo que tá errado. Então, assim, São José tem uma final. Tem que chegar logo na segunda pra ficar apto a ganhar. Mogi tem uma final. Tem que fazer logo a segunda aí pra conseguir entrar nesse rol também. Os outros times, ó. Corinthians, Pinheiros, Minas. Tão longe ainda. São Paulo, tá, gente. Vai demorar pelo menos três temporadas, viu? Desculpa avisar vocês. Não vai ser ano que vem. Bom, já que a gente tá nesse ponto ainda, né, do Franca, tem que ressaltar, né, alguns jogadores que foram, fizeram bons jogos, né, apesar de não ter sido campeão. O próprio Alexei, né, que fez um bom, uma boa série final, pra muitos seria o MVP das finais caso o Franca fosse campeão, né. De fato, ele foi um elemento importante, né, vindo do banco e, muitas vezes, atuando mais, né, do que o Elinho, né, durante os jogos. Acredito que no jogo 5, talvez tenha faltado um pouco mais do Alexei dentro do jogo. Principalmente na reta final, né, no quarto período, né, eu tô indo atrás dos números desse jogo. Aqui. No quarto período, o Alexei passou bastante tempo no banco, né. Talvez não tenha sido o melhor jogo dele na série, né, acho que não foi mesmo, foi, acredito que tenha sido o pior jogo dele na série, mas ele poderia ter um pouco mais de espaço, né, nessa quinta partida, né, um jogo decisivo. Ele ficou 19 minutos em quadra, né. É, mas é meio complicado, acho que também é fácil falar agora, depois que perdeu, né, porque se tivesse ganho, não seria uma decisão questionada. Mas, realmente, o Alexei ficou mal. Eu tava questionando durante o jogo o fato de ele estar no banco, né, porque o Elinho tava mal. O Elinho... Também. Atuando mais tempo em quadra, tava jogando mal, ele zerou a partida, né, zerou a partida como... Ele zerou a pontuação, né, arremessou... O Flamengo, em certas ocasiões, abriu espaço pro Elinho chutar, né, marcava todo mundo, deixava o Elinho chutar porque ele ia errar. Então, ficou uma coisa... visada, né, pro Flamengo deixar o Elinho chutar. Então, eu acredito que, se o Alexei tivesse um pouco mais de tempo, né, durante a partida, teria feito um pouco mais de diferença maior aí, principalmente no quarto período em que ele jogou, foi um minuto. Ele jogou um minuto no quarto período. Então, faltou mais aí. Eu acredito que tenha sido uma estratégia errada do Elinho treinador com relação ao Alexei. Não, mas o Elinho tem outro fator do Elinho que a gente já comentou aqui também. Ah, tem o fator que jogou com você, né? Tem o fator que jogou comigo. Aí não dá. No jogo da imprensa, é. E a gente zica, né, então... Desculpa, Elinho, a gente já tinha avisado. Jogou comigo no jogo da imprensa e não ia passar impune. Algum preço seria cobrado. Algum preço seria cobrado. E você tava falando desde o começo, né? Desde o jogo das estrelas, você tá falando que ia cobrar. Ia ter um preço ainda, isso. Então, cara, pra ele, quanto antes fosse cobrado, melhor. Porque aí a final tá liberada. Foi bem até a final. Ué, meu querido. E aí? Aí não tem o que fazer. Aí não tem o que fazer. Bom, Fábio, vamos... Tem mais alguma coisa do NBB pra falar? Ou a gente pode virar a chavinha um pouco pra Liga Ouro? Não, não. Parabéns, Flamengo, viu? Hexacampeão. Depois de duas temporadas fora, né? Voltar já na final de novo. E mostrar que tem força mesmo, né? De campeão, né? Pra dominar o NBB. É o grande nome, né? O grande clube, grande equipe do NBB na história. Tem nem como falar que não. E ao que tu dedica no que vem, é ainda mais favorito, hein? Mas a gente já fala disso daqui a pouquinho. Vai falar mais daqui a pouquinho. Quê? Daqui a pouquinho você diz não nesse podcast. Nesse podcast, sobre mercado. Xiii, rapaz. Opa. Mercadão. Tem coisa legal vindo aí. Bom, fala um pouquinho da Liga Ouro. Passar por cima só, rapidinho também. Dar os parabéns pra Unifacisa. Que foi campeã no jogo 5, mesmo jogando em São Paulo, no Morumbi. E subiu na bola, né? No final das contas. Conseguiu o que eles tantos queriam. Pra quem não tá familiarizado com o projeto da Unifacisa, recomendo ouvir os dois podcasts do Pingado, que é o podcast de basquete nacional do Café Belgrado, que eles fizeram lá em Campina Grande e falaram com a galera lá da Unifacisa. Foi bem legal. E nesses podcasts, acho que foi um diretor lá até que falou que queria subir na bola, né? Porque já desde aquela época já se sabia que o NBB ia aumentar o número de times e tal e que ia ter a possibilidade de comprar uma franquia, que é o que o São Paulo vai fazer, inclusive. Mas que eles queriam subir na bola, queriam subir vencendo a Liga Ouro, que eles tanto investiram e tanto disputaram aí desde as últimas temporadas, né? Sim, é um projeto já, de certa forma, duradouro já, né? Com um ginásio bom, né? Muita gente elogia já a formação ali, né? A infraestrutura da Unifacisa e é uma aquisição muito importante, né? Para o NBB ter um projeto bom ir no Nordeste, né? Um lugar que a gente só tem aí com a saída do Vitória, né? Só tinha o basquete cearense, se tiver basquete cearense na próxima temporada. E o Unifacisa que quase que terminou na quarta posição na fase de classificação da Liga Ouro, talvez não seria a favorita, né? No caso dos play-offs, né? O favoritismo era grande ali no Londrina, né? O próprio São Paulo mesmo, que tinha melhorado no decorrer da competição. O Campo Mourão estava uma frente ainda da Unifacisa. Mas o clube aí da Paraíba conseguiu, né? Impor, né? Sua qualidade durante os play-offs, bateu o Cerrado do MVP, né? Que era o Carioca. Bateu o próprio Londrina, né? Na semifinal por 3x1, né? Contundente até. E chegou nas finais contra o São Paulo, né? Um time de camisa, né? Do futebol e conseguiu ainda fazer o resultado e ganhando o último jogo, né? No Morumbi. Acho que isso também é de grande importância, né? Para o Unifacisa. Que apresentou aí... Não é que apresentou, né? A gente já conhecia alguns nomes aí que jogaram no Unifacisa e foram bem, né? Como o Corey, o Pezão também, teve um double-double no jogo 5. Então, que foram jogadores que já tem alguma passagem no basquete do NBB. O Pezão acredita que jogou no Macaé, né? Eu lembro dele no Macaé. Eu acho que foi, sim. Tem o Aldrey. O Aldrey também, é verdade. É que a Unifacisa, ela contratou alguns estrangeiros aí, para começar a temporada. E viu oportunidade de mercado ali com o Corey e com o Red Larry. O Red Larry, né? Que era do Corinthians ano passado. Que já está virando o Mr. Liga Ouro, né? Ele vai no time e o time sobe. É o rei do acesso, já diria. É o rei do acesso. E aí... Acabou dispensando os outros estrangeiros, exceto o Nate Barnes. Que já tinha jogado muito bem na temporada anterior. Tinha sido MVP da temporada anterior. Manteve o Barnes e colocou o Ayo Corey e o Larry no elenco. As duas equipes, inclusive, aproveitaram a situação vasco, né? E tiraram os dois gringos de lá, né? O Stocks também, que estava no Vasco. Foi um dos principais jogadores do São Paulo aí. Inclusive, até no jogo 5, ele quase chegou num triple-duplo, né? Jogando 40 minutos, então... É, o Stocks nessa série é aquela história, né? Talvez o São Paulo tenha chegado no jogo 5 por causa dele, mas não foi campeão por causa dele também, né? Porque ele fez umas lambanças ali no finalzinho do último jogo que, meu Deus do céu. Bom, isso é outro ponto. Obviamente, o nível técnico não é o mesmo do NBB, isso não precisa nem falar. Mas acabaram sendo jogos muito mais disputados do que o dos playoffs inteiros do NBB, né? Bem mais parelhos. O jogo 4 lá em Campina Grande, eu estava acompanhando pela internet, claro. Estava acompanhando e a Unifacisa teve chance de ganhar, mas o São Paulo conseguiu no finalzinho. Mas foi aquela história, pau a pau no último minuto e tal. E foi muito mais emocionante do que o NBB nesse sentido. Óbvio que o Franca e o Flamengo foram um jogo sem tantos erros, né? A Unifacisa e São Paulo tiveram alguns erros aí, meio bestas em alguns momentos e tal. Nas horas decisivas, algumas jogadas meio estranhas, mas foi mais emocionante. Talvez para o torcedor médio, talvez tenha sido mais interessante acompanhar até. É, e foi interessante também para o torcedor São Paulino, né? Que encontrou um novo esporte aí para torcer para o seu clube. Dotou o ginásio no Morumbi, principalmente no jogo 5. Eu só vi o jogo 5 nessa série. Mas estava bem legal de se ver o torcedor do São Paulo abraçando a equipe, né? E foi num dia que teve manifestação contra o time de futebol do São Paulo. Foi interessante que a torcida estava apoiando ali no basquete. Cara, é até muito comum você ver nas redes sociais do São Paulo, quando eles anunciavam os resultados dos jogos do basquete, todo mundo falava, ah, mas pelo menos no basquete, não sei o quê. Coloca essa escada para jogar no Morumbi, no campo e tal, não sei o quê. Igual está vendo agora com a Cristiane, na Copa do Mundo Feminina de futebol. Para quem não sabe, a Cristiane é atacante do São Paulo. E todo mundo pedindo para colocar ela no lugar do Pato e do Pabllo. Você está precisando também. É, e já que você falou da Cristiane, né? Você se assemelha muito a fisionomia com o Diego Souza. Então, o São Paulo, acho que lembra um pouco disso também, né? Nossa, mano. Cristiane e Diego Souza? Sim, cara. Guardado as suas devidas proporções de gênero, mas, enfim. Cara, eu vou precisar comparar isso daqui a pouco. O Dócio acaba de gravar, mas eu acho que não. Eu acho que não. Segue o bairro. Surtou, menino Fábio. Bom, mas, enfim. Com isso, a Unifacisa, com o título, a Unifacisa, ela conseguiu a vaga no próximo NBB. Mas o Flamengo, o Flamengo. O São Paulo não vai ficar atrás. E está quase tudo certo aí para ele adquirir a franquia, provavelmente, do Instituto Viver. Que era do Brasília, bicampeão que a gente falou agora há pouco. Para disputar a próxima edição. E aqui eu vou até pedir licença para o Fábio para fazer um monólogozinho aqui sobre o aumento de times. Com toda a licença. A explicação aqui rapidinha. NBB teve 14 times na última temporada. 14 times? Isso. 14 times na última temporada. Mas a Confederação Brasileira de Basquete, a CBB, que vem se reestruturando após a saída do Carlos Nunes e a entrada do Gui Peixoto na presidência. Já criou, na última temporada, o Campeonato Brasileiro de Basquete Masculino. Que é homônimo do que existia antes do NBB ser criado. Só que foi uma edição feita mais ou menos como teste. Perdão. Que foi mais uma edição feita como teste. E quando foi criado esse campeonato, houve uma certa polêmica justamente pelo nome, né? Por chamar Campeonato Brasileiro, não especificar se seria uma segunda divisão, uma terceira divisão. Ou uma tentativa de combater o NBB. Não ficou claro isso na época. E houveram várias reuniões da Liga Nacional, que comanda o NBB, com a Confederação Nacional, que é a CBB, né? Que é vinculada ao Ministério de Esporte e que estava criando esse Campeonato Brasileiro. Ficou decidido que haveria o Campeonato Brasileiro esse ano como forma de teste. E a partir do ano que vem, ele seria a divisão de acesso para o NBB. Certo? Que o NBB ia continuar existindo. E a divisão de acesso não seria mais a Liga Ouro, seria o Campeonato Brasileiro. Porém, principalmente nas federações em que não existem clubes que participam do NBB e da Liga Ouro, você pega a federação de vários estados do Norte, a federação, sabe? No geral, gente, dos estados que não participam nas competições da Liga, há uma grande resistência ao NBB e à Liga, é chamado de elitista, que não liga para o basquete brasileiro, não sei o quê, quando, na verdade, essas federações não sabem cuidar nem da própria base, não sabem, não tem o mínimo, a menor decência na administração. Então, essas federações, em várias oportunidades, já apoiaram, por exemplo, a quebra da chancela da CBB para o NBB, apoiaram, quando foi criado o Campeonato Brasileiro, que ele fosse a divisão de elite, o principal torneio, e, diante disso, o que a Liga Nacional tinha em mãos? Ela tinha um torneio com 14 equipes e uma Liga Ouro com 8, certo? Então, imagina só, se apenas a... Ah, e um NBB com dois rebaixados, com o Joinville e Vasco rebaixados. Então, pensa assim, a Unifacisa subiu para o NBB. Diante disso, teríamos equipes, como equipes tradicionais, como o Rio Claro, equipes, o Vasco, o Joinville, o São Paulo, que está voltando agora para o basquete, todos os times de nome que iriam parar nas mãos da CBB. Disso, para a CBB conseguir mais alguns times, como, por exemplo, um Araraquara, um retorno do Palmeiras para o basquete, que está sendo muito, muito cogitado isso lá no Palestra Itália. Conseguir alguns times desse nível e falar, bom, agora o Campeonato Brasileiro Principal é o nosso, é dois palitos. Sabe, é somar dois mais dois, é juntar o Ticlo e o Teco. Isso é fácil de acontecer. Então, expandindo o número de times, a Liga Nacional vai continuar sob a sua asa. Um São Paulo, um Vasco, que não vai ser rebaixado, o Joinville, que não vai ser rebaixado. Fez convite para o Rio Claro, que é um time muito tradicional. E isso daí, somado a Franca, Flamengo, Corinthians, Bauru, Mogi, dos clubes de São Paulo, Pinheiros e Paulistano, Minas, dá uma força diferente para a Liga, para bater de frente com alguma futura rusga com a CBB que possa acontecer. Então, é por isso que está sendo ampliado o número de times, para dar mais consistência para o NBB, enquanto instituição mesmo, os clubes ciliados, sabe? Olha os clubes que nós temos. Porque se a CBB for montar um, quiser parear com o NBB, com os times que tem agora, uma Liga Sorocabana, São José dos Pinhais, um Cravinhos, não vai ter a mesma força, obviamente. Não vai, mesmo tanto de patrocinador, de público. Então, é um movimento, nesse sentido, da Liga Nacional para continuar com um número interessante de times filiados e disputando seus torneios. Não dependendo das federações e da CBB para disputar seus torneios. E é isso que vai acontecer. Por isso que a Unifacista subiu pela bola. O São Paulo ganhou o convite, vai subir comprando uma franquia. talvez o Rio Claro, a possibilidade também de Cravinhos. Acho que Ponta Grossa, que ganhou o Campeonato Brasileiro da CBB, subir também. Então, a tendência é que tem aí 19 a 20 times, certo? Mas também não é fácil, né, Fábio? Vai ter um desafio aí para a Liga arrumar todo esse calendário com um torneio desse tamanho, né? Sim, é um mecanismo de defesa que a Liga tem para se proteger mesmo de qualquer coisa que a CBB possa trazer de complicações para a Liga Nacional. E realmente vai ser um desafio para a Liga organizar o torneio com 19 ou, sei lá, 20 equipes, talvez, na próxima temporada. Eu vejo que vai ser um desafio também para os clubes, né? Fazer 19 viagens. Algumas tendo que viajar para outros estados, né? Viagens longas, principalmente ali de equipes do Sul, equipes do Nordeste. É um desafio complicado também, né? E um dos patrocinadores da Liga, que era a Vianca, que ajudava nisso, nessa logística, também está saindo, né? Então, é uma bucha aí que as equipes e a própria Liga têm que pensar também no meio dessa reorganização. E até mesmo a questão da caixa, né? Que dá o nome do campeonato, né? Que pode... O contrato pode não durar muito tempo aí, por conta das políticas... Dos condigenciamentos dos cortes aí de... Principalmente do Paulo Guedes, né? Não vamos entrar nessa parte política, mas é o que veio acontecendo. Aconteceu, por exemplo, com o Brasília, né? Que era patrocinado pela Caixa também. Teve algumas dificuldades nesse sentido. E que rompeu no meio da temporada. As próprias transmissões deram problema por causa disso, certo? Mas o principal é, por exemplo, ano que vem... Ano que vem não, temporada que vem... Bom, a gente já começa a temporada com um mundial aí batendo na porta. Eu acho que não vai afetar o NBB. O NBB está marcado para começar ali, acho que na segunda semana de outubro, a expectativa. Mas vale lembrar que as competições internacionais, a Liga Sul-Americana e a... E a Liga das Américas, quem vai afetar a Liga das Américas, não sei se é a Liga dos Campeões, a Mary League, não sei ainda oficialmente qual o nome. Vai ter outro formato, né? Vai ser um pouquinho maior, então... Vai ser complicado, porque, veja bem, com o NBB com 14 times, ele tem 26 rodadas na primeira fase. O NBB com 20 times, ele tem 38. Então são 12 rodadas a mais. Isso, pô, dá o quê? Um mês e meio? Isso, espremendo os jogos. Um mês e meio, dois meses a mais. Como é que vai ser feito? Certo? Isso é algo que a Liga vai ter que pensar muito bem na hora de montar o calendário. E até por isso, não vai dar também tempo para ficar dando prazo para os times que não conseguirem as garantias financeiras, aumentando o prazo, aumentando o prazo, aumentando o prazo, porque o calendário não pode demorar muito também. Apesar de ser interessante a Liga, até em virtude do cenário aí, ser interessante a Liga ter mais times, mas como há a possibilidade de licenciamento, de você ficar uma temporada ou duas sem participar, que foi o caso do Caxias do Macaé, e do Campo Mourão. Ah, o Campo Mourão está querendo disputar também. É a próxima edição. Se eles se licenciaram por falta de verba e tal, e estão querendo voltar, então tem a possibilidade de voltar, então eles não deixariam de ser filiados à Liga. A Liga não pode, então, dar muito prazo para eles conseguirem as garantias financeiras, tem que conseguir já, para já montar esse calendário aí e começar a preparação certinho. Caso contrário, vai ficar meio embolado, bem embolado. Sim, vai reduzir bastante, aquele gap ali entre jogos ali. Geralmente, as equipes, no máximo, faziam dois a três jogos por semana, uma vez ou duas vezes no mês. Aí, com isso, eu acredito que vai ser, mesmo tempo, de disputa do NBB, então, vai ser um negócio mais apertado ali, principalmente, no primeiro turno, que tem ainda, se tiver, vai ter o Super 8 ainda. Não, e fora que a gente vai ter oito times em competição internacional, a gente vai ter Franca, Flamengo, Pinheiros, não, Pinheiros, Franca, Flamengo, quais são os outros dois da Liga das Américas? Botafogo e Mogi na Liga das Américas. Acho que é Botafogo e Mogi na Liga das Américas. Se Mogi disputar. Não, vai disputar sim, vai disputar. A dúvida é no Cearense, na Liga Sul-Americana. E Pinheiros, Paulistano, Bauru e Basquete Cearense, Pinheiros, Basquete Cearense, Corinthians e Bauru, na Liga Sul-Americana. Certo? Fica aí a dúvida do Basquete Cearense. Isso. Se não conseguir disputar, a vaga provavelmente vai para o Paulistano. Mas independente disso, são oito equipes com competições internacionais, aquele esquema de vai, viaja, faz três jogos, volta, geralmente são viagens longas e tal. Realmente vai ser um desafio logístico aí para a Liga. mas espero que dê tudo certo e que o NBB consiga ter uma boa edição, porque realmente é legal quando tem bastante time, né? Apesar do nível técnico, a gente nessa temporada com 14 a gente já ter visto uma diferença da parte de cima para a parte de baixo, mas é legal com bastante time, né? Fora que, ao que consta, São Paulo e Unifacisa estão chegando para brigar, né? É, é legal que tem bastante jogo, tem mais jogos do que do que tem com 14 equipes, não tem a dúvida, né? Matematicamente não tem a dúvida. Então, por isso já é muito importante. Você falou aí do São Paulo e Unifacisa, né? Que vem aí para brigar por playoffs, né? Acho que essa é a ideia. Que sejam, né? Que mantenham também o número de times para playoffs também, né? Porque já com 14 já está complicado, né? Você tem... vai até o décimo segundo colocado com 14 equipes. Ou você cai ou você vai para o playoff, né? Né? Mas, ó... Com 20, acho que vai ter uma parte ali que tomara que não... que ficaria, né? Que não vá para o playoff e nem seja rebaixado. Você vê que não tem rebaixamento, né? Então... A gente não sabe exatamente como é que vai ser, né? Se eles vão cair para o Campeonato Brasileiro ou se não vão. Isso ainda está um pouco obscuro. Mas... Enfim... Já pegando o gancho que a gente falou do São Paulo e da Unifacisa que podem chegar brigando, Fábio, o mercado aí está que está, hein? A Mercadão após o... Principalmente após a... a final, né? Do... Do NBB já começa a pegar fogo ali, né? Você tem... É... Corinthians, Botafogo bastante movimentado, né? É... O próprio Flamengo já tem algumas... É... Alguns nomes surgindo e... E a tendência aí é crescer, né? Nesse mês aí de junho que é entre junho e julho e quando se define, né? Os elencos da maioria das equipes. Principalmente em São Paulo, né? Que tem uma... Um campeonato estadual, né? Para se disputar aí está bem próximo já. É... De confirmado até agora a gente tem o Fagiano no Bauru, Lucas Fagiano no Bauru e os três reforços do Corinthians, né? O Wesley Castro que veio do Minas, o Pivô o Arthur Pecos do Mogi e o Felipe Vezaro de Joinville. Mas... Tem bastante coisa ainda, cara, que já está saindo aí. Vamos falar primeiro das nossas, né? Das... Das negociações que a gente divulgou. Certo? Vamos aí. Além do Fagiano que a gente divulgou, o... Pinheiros está forte em cima do Douglas Nunes. Seria um belo reforço para o Pinheiros que deve manter a base. A Bibetinho já renovou. Eles devem manter a base com o Bennett, Dawkins, Toledo e o Douglas Nunes seria uma bela adição porque o Carbonari vai sair. O Carbonari provavelmente vai sair. É... O Bauru está quase certo, quase tudo certo com o Kevin Crescente e falta anunciar só alarmador do Flamengo. E o... o Sadie que era armador de São José para a sua tristeza, Fábio, o Sadizete. Ele tem proposta de São José, mas... ao que tudo indica, o destino dele ele é Mogi ou Minas, mas tem proposta para a renovação de São José que não está descartada ainda. Você vai virar a casaca, Fábio? Para onde for, eu vou torcer. É, Sadizete. É, não tem os Lebronzete da vida, então? Tem o Sadizete. E tem também boatos do Minas disputar o Campeonato Paulista, né? Tem, tem esse boato com o time de São João, né? Sim. É... Seria muito importante para a equipe do Minas, estadual lá é complicado demais. É, então, o Minas, ele percebeu isso na última temporada e por isso ele fez os jogos na Argentina, os amistosos na Argentina. Enfrentou ali São Lourenço, Boca Juniors, tal, Boca Juniors, mas amistoso não é jogo, né, Fábio? Amistoso não é campeonato, né? Então, foi um pouco complicado, o Minas estreou na Sul-Americana, logo junto com o NBB também, e teve dificuldade no começo, quando estava se acertando o Leandrinho chegou e bagunçou tudo. Mas, mas não seria algo inédito. Resumindo a história. Ah, como é que foi o que aconteceu? Anos atrás, a gente já falou disso em outros podcasts, anos atrás, o Basquete Cearense fez uma parceria com o time de Lins e disputou o Paulista também, você lembra disso? Sim, é, inclusive, essa questão de logística aí, que pode rolar aí no NBB, se o Basquete Cearense voltasse, né, jogar em Lins aí, ajudaria as coisas para eles. Ajudaria, com certeza ajudaria, muita viagem a ser feita de ônibus. É, então. Bom, mas então, vamos voltar aqui. O grande, a grande bomba até agora, apesar das contratações do Minas e o Fagiano ser um armadorzaço no bauru do Basquete, a grande bomba, por enquanto, está aí pelo Flamengo, né, o Enes Lima, o garrafão rubro negro, soltou no Twitter esses dias aí que o Graham está quase tudo certo no Flamengo, hein, olha que reforço, hein. Já tem pouco, né, já tem pouco no Flamengo, já tem pouco jogador no Flamengo, imagina ele. O time do Flamengo vai ser o mesmo, com exceção do Crescense, talvez Nesbitt e Davi, mas a base vai manter, o Dereck, Jonathan e Marquinhos já tinham contrato, Olivinha, Balbi e Mineiro vão renovar e a dúvida está aí, o Crescense vai sair, a dúvida está entre Nesbitt e Davi e então vai manter a base e cara, se chegar o Graham, olha, pesado, hein. É aquela coisa, a rotação vai funcionar bastante. A rotação vai funcionar bastante. E é muito bom também por causa do Marquinhos, que já tem uma idade avançada, já, e o Graham é um cara que no Brasil ele jogava 30 minutos de média, né, então tem bastante qualidade física também para suportar aí, caso tenha que poupar o Marquinhos em algum momento também e na ala que não falta também, tem o Jonathan Luz também. Tem, tem o Dereck, tem bastante gente. Bom, vamos continuar aqui. Gente, a gente estava passando rapidão, se vocês quiserem ver mais detalhadamente, tem no nosso mercadão, tudo isso daí está lá, tem ainda a descrição de todos os times, explicadinho o que está acontecendo e tal, mas enfim, vamos lá. Vamos falar as contratações que o Lucas Rocha falou no Twitter, o Lucas Rocha, repórter de Bauru, ele falou várias. Vamos lá, JP Batista, quase certo no Corinthians, Caio Pacheco, armador que era da base do Palmeiras e estava na Argentina, bom armador também, novo no Bauru, São Paulo com Renan Lenz e Cassiano, que era do Franca, e talvez jogou por Campo Mourão na Liga Ouro. O que mais, Fábio? Agora me deu um branco aqui. Ah, o Ruivo vai pular a porteira. Não vai pular a porteira, na verdade, porque não é crudado, mas vai andar ali um quilômetro, vai sair da rua Hans Noblin e vai para a rua Colômbia, vai sair do Pinheiro, você está indo para o Paulistano, o Ruivo. Coleman no Minas, eu acho que isso que ele falou. Para fechar, quem também deu o Insider nos últimos tempos, foi basicamente para os nossos quadros, o Nós, o Lucas Rocha, o Enéas Lima e o Felipe Souza, do blog do Souza. Botafogo vai renovar com quase todo mundo e vai trazer o Gemerson por enquanto, a principal contratação é o Gemerson. É um bom nome também para o Botafogo. E a negociação foi muito. Você gostou bastante no primeiro turno dele pelo Vasco. Gostei, foi um belo primeiro turno. e vai renovar com quase todo mundo. Os principais, pelo menos, Jamal, Cauê, Arthur, Ansalone. Ansalone, acho que não. Mike vai renovar, boa parte do time vai renovar. Ansalone, eu acho que não estava certo ainda. Mas enfim, gente, são essas as principais movimentações. a novela JP, segundo o Lucas Rocha, se encerrou com o... vai acabar no Corinthians mesmo. Ao que tudo indica, teremos Tyrone no São Paulo, mas isso ainda carece de conformação. Mas ao que tudo indica, Tyrone vai para lá. Depois de cavar a vaga em todos os times do Brasil pelo Instagram, vai para lá. Ficando com o olhinho nos comentários. É, justamente. E por enquanto, por enquanto é isso. É isso que a gente tem. Mas muita coisa não tem para acontecer. Sabe, o Minas e o São José estão sondando vários jogadores, mas ainda está um pouco complicado. Eles estão tentando o Sadie, como eu já disse. O São José tem interesse no Fulvio e no Jefferson. Ah, e Gustavo Basile pode pintar no Corinthians também. Essa é a nossa. Gustavo Basile pode pintar lá. Mas acho que o grande atrativo talvez sejam os quatro estrangeiros nessa próxima temporada. Até com o mercado nacional meio escasso, meio fechado, vai ter espaço para vir bastante gente de fora. Obviamente pode vir gente ruim, mas alguns nomes bons com certeza vão chegar. O Fadiano é um deles. Sim, e não só escasso como com os valores altos de salário pedidos por alguns atletas. E isso faz com que as equipes que têm menos bala na agulha vá atrás de outros mercados para tentar se reforçar. O Bauru trouxe, o Fadiano já está garantido isso, está olhando bastante no mercado da Argentina, chegou a contatar ou pelo menos monitorar um norte-americano que estava por lá, mas acabou não dando certo nesse caso. Então, o mercado, principalmente o mercado argentino, que tem bastante jogadores que podem dar bom resultado aqui no Brasil e ganhando razoavelmente abaixo um pouco do que está sendo pedido aqui pelos jogadores que estão no Brasil, talvez seja o principal lugar para ir, além, é claro, daqueles atletas que estão saindo agora do universitário nos Estados Unidos. É, boa parte, acho que os mais baratos, os mais em conta até são esses recém-saídos dos Estados Unidos, da NCAA, mas também são os que mais... As diversas divisões, né, Dinah? É, então, mas são os que mais têm que ter atenção na comissão técnica, porque são as maiores incógnitas, porque nunca foram testados profissionalmente. Às vezes, vem coisa muito boa, como acho que o Holloway veio assim, o Kendall Anthony veio assim para o Brasil também, mas às vezes vem um espereboi aí também, que é meio complicado. Vem umas mãos meio torta, mal calibrada. E o cara tem que saber também que ele está nos Estados Unidos, ele vai vir com outra cultura, aqui vai ser um negócio mais complicado, longe da família dele, muitos dos caras que vão, vai ser a primeira experiência internacional, né, então é algo que tem que ser levado em conta também para esses jogadores. com certeza, mas sempre isso é coisa boa e como vai ter 19, 20 times, a gente vai ter aí, a gente pode chegar até 80 estrangeiros, cara, já pensou? É, é aquele reforço para o jogo das estrelas, está precisando mesmo? Está precisando, ah, mas o reforço é mais psicológico para a qualidade. Traz uns pivô aí, traz uns pivô aí para reforçar. Ah, esse ano estava bom o time mundo, vai, mas eles ficaram ganhando gracinha, tomaram um chablau do time Brasil lá em frente. Tem que jogar sério o jogo das estrelas. Tem que jogar sério, tem que jogar sério, é festa, é festa, mas pô, a gente quer jogo sério também. E vale ser uns 3 pontos no final. Isso aí, isso aí. Mas, bom, até, continuando aí nessa questão dos estrangeiros, não vamos alongar muito também, mas houve um movimento de protesto a esse aumento dos estrangeiros por parte dos jogadores brasileiros, né? A Associação dos Atletas Profissionais de Basquete no Brasil, a APB, até soltou nota, um monte de jogador aí, retweetou, compartilhou, e boa parte dos jogadores de ponta no Brasil, Marquinhos, Betinho, Jaú, não lembro se o Red Charmer fez, mas, enfim, vários dos principais jogadores também compartilharam dessa opinião. em suma, a APB falava que ia retirar o espaço do jogador brasileiro. O que você acha, Fábio? Você acha que foi precipitada essa decisão? Qual a sua opinião? Além do reforço para o jogo das estrelas, o que implica esses quatro estrangeiros aí? Ah, então, vai se ampliar o número de atletas para todos, para todo, com o número, com o aumento de clubes, vai se aumentar a expansão, vai se expandir a quantidade de atletas para todo o basquete brasileiro. Então, acho que não vai atrapalhar tanto com relação a isso os atletas brasileiros. Eles vão ter, acredito que, o mesmo número ou um pouco mais até de espaço no NBB por conta desse aumento. Com esses quatro estrangeiros, acho que ajuda bastante a qualidade técnica, porque eu acho que no Brasil não tem jogadores suficientes para ter uma boa qualidade no NBB com 20 clubes, se vier a ter assim. Então, é muito importante nesse ponto também. Outro ponto também que uma entrevista que o Demetrios, técnico do Bauru, falou uma vez, acredito que foi na semana passada, que teve um anúncio do patrocínio master do Bauru Basquete, ele falou também da importância dos estrangeiros para o desenvolvimento dos atletas brasileiros, para exigir um pouco mais deles nos treinamentos também, para igualar em nível técnico os jogadores estrangeiros ajudando os jovens aqui do basquete brasileiro a crescerem. e outra questão também dentro dessa expansão de estrangeiros é a do alto valor dos atletas brasileiros aqui no basquete do Brasil. Os jogadores estão aumentando muito a balança comercial dos atletas está alta. Os agentes, porque geralmente é o agente que conversa com o clube, os agentes estão pedindo bastante inflacionados em suma nessa relação dos salários dos atletas que estão pedindo aqui no Brasil. Então, eu acho que é tudo isso somado e tudo isso somado acaba sendo uma parte bastante positiva, vejo eu, para pelo menos para ser como um teste para a próxima temporada. Eu acho interessante e a liga até divulgou um levantamento comparando a porcentagem de estrangeiros na liga daqui do Brasil com as ligas da Espanha, da Argentina, não lembro mais de onde. realmente o Brasil está muito atrás, a porcentagem de estrangeiros é muito baixa em comparação a esses outros países. E havia também a reclamação da APB a respeito dos jovens, que esses estrangeiros poderiam tirar espaço de jovens jogadores, mas rebatendo isso a liga reforçou que a partir do NBB 14, não da próxima temporada da outra, todo time que disputar o NBB vai obrigatoriamente ter que ter uma equipe na LDB também, na Liga de Desenvolvimento e ela não será mais sub-19, será sub-20 porque segundo a Liga Nacional a maior parte dos jogadores inscritos do NBB está na faixa entre 20 e 21 anos completos. Então até você completar 21 anos você poderia jogar a LDB e auxiliar nessa sua transição para o adulto. É uma iniciativa que eu gosto muito apesar de eu achar que a idade podia ser 21 ou 22, mas é melhor que nada. Tomara que futuramente eles avancem a idade um pouco para dar um ano a mais de transição talvez para o jovem no Brasil porque vale lembrar que muita gente sai do sub-19 que a última categoria de base digamos assim dos times que ainda tem torneios custeados pelas federações e tal e se você não consegue espaço no profissional você para de jogar. Então com uma LDB forte você vai ter pelo menos mais um ou dois anos eu defenderia até os 22 para ter mais três anos para você conseguir até o jovem jogador se estabelecer realmente no mercado adulto. mas já é um avanço e dá uma maquiada nesse possível efeito colateral dos 20 novos estrangeiros. É, usar a Liga de Desenvolvimento como o próprio Lama já diz para que o atleta se desenvolva da categoria de base do sub-19 para baixo até alcançar o ápice eu não vou dizer mas a qualidade suficiente do seu jogo para disputar em boa qualidade o NBB utilizar a Liga de Desenvolvimento guardada as suas dividas proporções ao que acontece com o basquete universitário no caso aqui como não tem uma divisão uma Liga universitária eu acredito que a Liga Nacional com a Liga de Desenvolvimento possa fazer esse esquema de transição do juvenil para o profissional Sim, sim eu concordo com você fazendo um parênteses voltando para o Mercadão tempo real e a gente está gravando aqui à noite de terça-feira Bala na Sexta acabou de soltar e o Bala dificilmente erra o São Paulo além do Cassiano do Renan Lens que o Lucas Rocha já tinha falado está vindo com Jorginho, Chamel e Jefferson William Fábio olha só olha só São Paulo muito forte então seria Jorginho, Cassiano Renan, Chamel e Jefferson já é um quinteto né é, já dá para colocar das posições sim isso ele também falou quem é o pivô? seria o Jefferson e Renan eles são na mesma posição é o Renan seria o Renan né e ele falou também Renan que substituiu o Jefferson são em Bauru isso ele falou também que o Jones que jogou a Liga Ouro vai ficar também então seriam seis jogadores no São Paulo que pode ter o Tyrone mostra que vem forte pelo menos na ideia do São Paulo de disputar pelo menos os playoffs e com isso o Moji se desfigura de vez só faltava o Chamel achar um lugar pelo jeito já achou já saindo o JP e o Chamel já fica o Arthur Pecos também então renovação à vista no Moji das Cruzes mas o Chamel não é que eu estou bala se você está ouvindo isso não é que eu estou duvidando de você não mas o Chamel em um time que tem um clube de futebol o Chamel jogando um desses times que não seja o Corinthians eu só acredito quando ele estrear mesmo se o São Paulo anunciar oficialmente eu só acredito quando o Chamel estrear quando for no Morumbi ver o Chamel jogando porque eu sempre achei que um dia ele fosse para o Corinthians e o torcedor não vai pegar no pé dele não é? ah então certeza certeza vai ter que mostrar um profissionalismo ainda maior o Chamel por conta dessa simpatia que ele tem pelo Corinthians e jogando pelo São Paulo pois é pois é vai ser interessante ver isso vai ser interessante bom mas agora sim tem mais algum alguma coisa a falar acho que depois dessa já não tem mais nada depois dessa encerrou bom para a gente fechar esse episódio na próxima na próxima quinta-feira depois de amanhã vai ter a festa dos melhores do ano do NBB que é onde ocorre a premiação dos melhores do ano em todas as categorias nós já falamos nossos votos em outros episódios nós votamos oficialmente como imprensa mas a gente vai falar aqui agora quais são os nossos votos de acordo com o que com os finalistas então vamos lá é de acordo com os finalistas com os indicados com os indicados vamos lá quinteto inicial o quinteto ideal perdão os finalistas foram para armador Linho Jamal e Balbi bom vai lembrar que eu votei no Paródio o Fábio votou no Sadia então os dois vão ter que mudar seu voto qual seu voto Fábio nos ferramos ignoraram a gente tem que pensar que é fase classificatória não conta playoff então teoricamente sim pelo visto não levaram em conta isso mas enfim eu voto no puta merda peraí que eu vou abrir outra coisa aqui que eu sei o meu voto para armador vai para o Jamal Jamal levando em consideração a fase classificatória eu voto no Jamal eu voto é do Balbi mais um parênteses São Paulo fechou Douglas Curts segundo o Lucas Rocha também acabou de sair rapaz já fechou o quinteto fechou fechou tudo São Paulo vem forte vamos lá se você votar no Jamal eu voto no Balbi desse dentro eu vou mudar vou mudar meu voto vou votar pro Balbi Balbi mesmo então tá Alas escolha dois Betinho Cauê Borges David Jackson Fuller Marquinhos e Graham não tem o Jamal? não sem Jamal e sem Bennett que absurdo não tem o Bennett é inacreditável Fuller e David Jackson beleza David Jackson e Marquinhos Pivoso escolha dois Cipollini Douglas Nunes Lucas Dias JP Batista Olivinha e Varejão Douglas Nunes JP Douglas Nunes JP também posso manter meu voto bom do quinteto inicial eu só mudei meu armador porque eu votei no Paródia e o resto todo mundo foi indicado é meu também você também né e técnico Gustavinho é Linho e Léo Figueiro o meu é Figueiro eu acho que eu votei no Guidete mas vou ter que votar no Figueiro então no nosso podcast eu falei do Guidete mas no final das contas eu mudei meu voto para o Figueiro tá então eu continuo no Figueiro também vamos lá e um parênteses né um parêntesinho só Guidete fora dos três é ridículo é ridículo é ridículo eu acho também levar em conta o playoff levar em conta o playoff porque o Guidete eliminou o Pinheiro não mentira deixa eu reformular minha frase o Guidete errou no último período contra o Botafogo ele errou no último período contra o Botafogo ele deixou os melhores jogadores do time naquela partida fora por maior parte do período ele praticamente eliminou o Pinheiro não vamos também arregar do que eu falei antes então levaram isso muito em conta também mas é um absurdo ele ficar fora mas enfim ridículo levaram isso em conta eu acho vamos lá sexto homem Alexei Davi e Didi Alexei Alexei também destaque jovem Didi Ruivo e eu ia falar Matheus Iago é que é Iago Matheus é Didi Didi também defensor do ano Jimmy para vir pela terceira vez seguida Bennett ou Mineiro Bennett Bennett também esses votos a gente manteve foram os nossos votos mesmo foram os nossos votos os oficiais pois é melhor estrangeiro Balb Fuller ou David Jackson DJ DJ também mantém meu voto maior evolução duvido nada que vão votar MVP Balb David Jackson ou JP 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 também isso tem que ser JP precisa ser JP por favor se não for gente clubismo bateu na porta de quem votou pelo amor de Deus mas enfim maior evolução eu deixei por último porque esse ponto é muito polêmico na minha opinião os indicados foram Didi Paulo do Brasília e Diego Conceição do Botafogo quem vai quem é seu voto desses três o meu ou o Didi nossa é enfim Didi então o negócio é o seguinte o foi muito difícil votar nesse prêmio porque não houve nenhum jogador que realmente teve uma grande evolução nesse campeonato as evoluções que a gente viu ou foram evoluções naturais da idade como o caso do Didi que o cara vai ficando mais velho mais maduro e vai tendo mais tempo de quadra naturalmente isso pra mim não devia ser contado com maior evolução porque é algo natural que já ia acontecer ou são jogadores que foram pra equipes em que eles ganharam mais tempo de quadra e ou se aproveitaram entre aspas porque aproveitaram é como se fosse uma coisa positiva mas se aproveitaram de lesões dos seus companheiros de posição e praticamente dominaram aquela posição do seu respectivo time foi o que aconteceu por exemplo com o Jamerson que passou a jogar quase 40 minutos no Vasco antes de machucar certo então foi muito difícil o meu voto original foi no Leomando eu acho que o seu também né sim então mas diante disso a gente chegou entre os indicados com o Didi que é um moleque né que foi evoluindo por conta do amadurecimento da idade e a gente tinha o Diego e o Paulo que vejam bem não jogaram o último NBB eles não jogaram evolui como? que? é onde está a evolução onde está a evolução em quem não jogou o último NBB sabe eu acho que eu não sei até que ponto a liga teria o Paulo perdão o Paulo eu falei do Brasília o Paulo Basquete Cearense que ele já jogou no Brasília onde que está a evolução de quem não jogou ano passado evolução de um ano para o outro para esse prêmio até por isso o nosso voto foi no Leomander que evoluiu que jogou no Franca evoluiu no Paulistano evoluiu um pouco digamos assim então eu não sei faltou um pouco de critério na votação da galera não sei até que ponto a liga podia barrar isso mas eu achei um absurdo nada contra do Diego atuação por atuação meu voto seria do Diego principalmente pelos playoffs dele mas é um absurdo se for ver bem não pode isso os caras não jogaram ano passado como vai ter uma evolução não tem não tem explicação isso então alô alô tá aí ainda alô o Fábio o que tá ouvindo Fábio tá ouvindo alô Fábio pronto voltou aqui tá então não tem uma explicação diante disso pelo fato do Didi ter sido o único dos três que jogou ano passado eu voto no Didi é bem por isso né é por exclusão né é eu lembro que eu tinha comentado do meu voto de Leal Mendel primeiro porque não tinha opções né suficiente e porque ele voltou a ser um jogador decisivo pra equipe dele né depois ter ido mal no Franca principalmente com a chegada do Leandrinho né mais um cara mais uma situação em que ele complicou né pro time e no Paulistano ele voltou a jogar bem e foi um dos jogadores com maior índice de eficiência né da primeira fase agora com relação a esses jogadores aí realmente é tão complicado de você falar porque eu nem cheguei a levar em consideração esses caras né pra evolução então quem levou eles em consideração também tá de brincadeira né como diria como diria nosso querido Caquineto né não pode não pode mas enfim são esses os votos a gente não ficou se alongando muito aqui porque a gente vai falar mais disso depois da da premiação né já com os vencedores não sei se vai rolar a presença da locomotiva na festa está em estudo ainda mas pelo menos a gente vai fazer por motivos por motivos de horário né por motivos de horário cara vai ser às seis e meia eu trabalho até às sete vamos ver como é que vai ser feito isso aí mas vamos ver vou tentar vamos tentar aí e e é isso cara a gente depois da festa na quinta ou na sexta a gente vai gravar mais um aí falando dos premiados das atualizações do mercado e esse tipo de coisa assim a gente vai ter mais um episódio mais uma atualização desse desses segmentos do NBB extra quadra mais algum último recado Fábio já deu aí um belo tempo de gravação é acredito que já fomos estouramos o limite a gente a gente não tem mas tudo bem a gente cria um limite aqui tem algum último recado aí acho que é importante ficar ligado no mercadão que a partir de agora vai ser a principal fonte de emoções para os torcedores do basquete brasileiro até chegar a Copa do Mundo até chegar a Copa do Mundo eu tenho um outro ponto saindo do basquete para quem não sabe a gente sempre curtiu muito também além de basquete e vôlei o futebol de seleções pensando nisso a gente criou um outro podcast chamado Copeiro Futebol Clube ou Copeiro FC vocês vão encontrar com Copeiro FC que a gente trata do futebol de seleções principalmente nas Copas do Mundo masculino e feminina a gente já tem o nosso primeiro episódio que é sobre a Copa do Mundo e feminina vai sair um logo mais sobre as eliminatórias da Copa masculina que já começaram com grandes clássicos como Camboja e Paquistão e é Copa do Mundo é Copa do Mundo e assim a gente achou que não caberia fazer aqui também que desde que a gente reestruturou o nosso podcast a gente focou no NBB e ficaria muito esquisito um podcast sobre o NBB e futebol de seleções não casaria muito mas vocês procurem lá a gente tem um perfil no Twitter para ele também chama Copeiro FC mas no YouTube ainda o mesmo na locomotiva tal então mas no Spotify e no seu agregador de podcast está como Copeiro FC procura se você gosta de futebol internacional manda para os amigos que curtem futebol e não gostam de basquete não acompanham a gente aqui e e manda eles acompanharem basquete também porque é legal mas é isso feito o jabá do nosso outro podcast nosso projeto paralelo nosso projeto filho da locomotiva filho da locomotiva isso aí acompanha lá a gente está muito da hora também bom e é isso siga nossas redes sociais nosso Twitter nosso Instagram e nosso Facebook também se inscreva no YouTube se você estiver ouvindo isso aqui pelo YouTube dá o joinha e é isso Fábio até daqui dois dias até daqui dois dias ou três falou falou galera até mais aquele abraço e aí e aí